Chegou e falou, já vou chegar te agarrando, vou ficar dois dias com ela, Dio. É mesmo? Você é louco, nesse tempinho aí? Ai, moleque, segura o obra aqui. A hora que chegar mesmo já... Toninho! Falou, Toninho. Valeu, mano. Falou! 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 Você tá foda! Você já ficou com o que é a idade? Você já ficou com o que é?